Estava numa zona de conforto, trabalho, carteira assinada, tinha afeição do rei Artaxerxes, cumpria os seus deveres, era honrado, mas quando ele ouviu notícias de Jerusalém, ele entristeu seus, chorou, amargurou-se, jejuou, orou e pediu solução para Deus, e quando ele pediu solução para Deus, Deus pôs no coração dele, está escrito, Deus pôs no coração, Deus podia fazer de outra maneira, um anjo aparecer, um profeta de longe, de qualquer maneira Deus fala, e Deus pôs no coração de Neemias, o que ele deveria fazer, e ele orou, jejuou, pediu licença, falou com o rei, e orou para falar com o rei, orou rapidamente, e o rei concedeu o seu pedido, não só concedeu, mas deu cartas de autorização, deu ferramentas, deu material para que reconstruísse lá os muros, é assim que Deus faz, mas ele precisa de homens e mulheres, de pessoas que se dispõem a fazer a obra dele, quem se dispõe a fazer a obra de Deus agora? Não é sair, como já disse, de maneira atabalhoada, mas com ordem, no tempo de Deus, orando, falando, para que em tudo, Deus seja louvado, a saída de Neemias, diante do rei, foi uma saída para a glória de Deus, isso impactou também, o rei Atacheste, falando do amor que ele tinha a Deus e ao seu povo, isso dá entendimento, que quem ama a Deus, não pode ser egoísta, com o povo, por isso que Deus levanta, apóstolos, pastores, doutores, profetas, pastores, para edificação, então vamos atender o chamado de Deus, e fazer da maneira que deve ser feito? Deus tem um chamado na sua vida, e olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, quando o homem se coloca nas mãos dele, olha o que Deus faz, a glória, o milagre, e aqui nós não vemos, o mar aqui não se abriu, se precisasse, assim seria, mas o que mais foi maravilhoso aqui, foi o reavivamento, foi a confissão de pecados, foi voltar a palavra de Deus, foi reconstrução do muro, foi voltar a cultuar ao Deus único e verdadeiro, estabelecer ou reestabelecer as festas, que Deus havia determinado, isso através de um homem, de alguns homens, que foram levantados, para que outros fossem, também estimulados, e se colocassem de pé, Deus está chamando homens e mulheres, cheio de vontade, de fazer o nome do Senhor grande, fazer a vontade dele, e não é só para a sua família pessoal, também o é, sua parentela também o é, mas a sua família cristã, irmãos que estão longe, irmãos que estão distantes, ou irmãos que estão até mesmo na sua casa, na sua congregação, precisa que você diga para Deus, esme aqui e jejue, e ore, e não aceite a ameaça de ninguém, olha ao seu veredor, e veja quantas coisas terríveis estão acontecendo, o que Deus faz, quando uma pessoa, se coloca nas mãos dele, Deus hoje falou comigo duas vezes na oração, e confirmou, eu não estou aqui para ser mestre de cerimônia, eu sou animador, de rádio nem de auditório, mas Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias, através da sua vida, através desta igreja, de pessoas que se levantam, para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou falar com o Ataxerxes, eu vou falar com o patrão, eu vou falar com o meu gerente, eu vou falar, e o Senhor vai dar a carta, vai dar a carta de alforria, o Senhor vai dar a carta, de apresentação, o Senhor vai me dar objetos, o Senhor vai me dar recursos financeiros, o Senhor vai me dar, todo o material, tudo o que é necessário, para a redificação, para o culto, seja feito somente a ti, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,